A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bem divertido roubar a minha parte favorita! Ai, é só pensar que, em alguns momentos, uma de vocês vai experimentar a alegria de receber meu presente embrulhado à mão. Qual é? Minhas mãos não embrulharam ele, mas vocês entenderam. Star Sapphire, sua vez. Este aqui! Olha só que perfeição! Esse não é o presente que você trouxe? Aham, eu só quero o melhor pra mim. Minha vez agora. Este parece legal. É bem legal mesmo! Harley, por que o presente tá fazendo... tic-tac? Vai ter que abrir pra descobrir! Não, tudo bem. Eu vou pegar este aqui. Próxima! Ai, alguém pegue o meu presente! Qual é o problema? Sua vez, Harley. Bom, olha só. Só tem uma caixa sobrando. E é sua, pudim. Ui! Ah, nada disso! Nada de sumir dessa vez! Roubado! Roubado! Não! Meu belo presente! Mas qualquer um pode ser roubado. Roubado! 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 Pare com isso! Estão arruinando a minha palavra favorita! Oh-oh! Troca! Azarat mete um zinco! Acabaram os roubos! Tic-tac! Melhor se apressar, Bats! É... um relógio? Ficaram todas sérias! Ai, se vissem as caras de vocês! Ah, Star, não tem nada aqui. Eu meio que gastei todo o meu dinheiro no embrulho, mas, olha, uma coisa a menos pra comprar o ano que vem. Eu até gosto de uma boa reciclagem. É... assim todos os anos? Mais ou menos. Harley, você não pegou esse relógio do meu quarto? Por quê? Não podia? Música Música Legenda por Sônia Ruberti